Imagina que incrível, no dia 1º do mês, você ter certeza que todas as suas contas vão ser quitadas e pagas direitinho. E que no final do mês ainda vai sobrar dinheiro para você reinvestir ou fazer o que quiser. É muito bom para ser verdade, né? Será? Não. É verdade sim, e até que é fácil. Trabalhoso, mas fácil. Fala Refrigerista pra você! Além de um programa, toda segunda-feira, às 20h, aqui no YouTube, no canal Fala Refrigerista, também vamos dar várias dicas durante a semana pra vocês. E a dica de hoje é o seguinte, previsibilidade. Você quer ter a certeza que as suas contas vão estar todas pagas durante o mês? Começar o mês já sabendo que você vai receber o suficiente pra isso? É muito bacana, é trabalhosa, mas é muito fácil. Contratos mensais de manutenção preventiva. Duas coisas, né? Importantes. Você saber quanto você precisa pra manter o seu negócio, estipular sua meta e vender um valor acima disso. Então você colocar sua meta de contrato e falar Ah, eu gasto 10 mil por mês na minha empresa. Então você tem que receber mais de 10 mil reais de contrato por mês, certo? Isso é o básico. Outra coisa importante, você tem que ter isso com lucratividade. Então não adianta vender a manutenção a qualquer preço. Você vender uma manutenção a 20 reais, 30 reais, Você vai se afundar, porque no final aqueles 10 mil não vão pagar as suas despesas. O seu custo personal vai sumir bastante. Então você tem que vender o seu contrato de manutenção com uma margem boa também. Assim como suas instalações. Espero ter ajudado. Se você gostou do conteúdo, dá um like aqui. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos. E toda segunda-feira às 20 horas nos vemos lá no Fala Refrigerista. Um abraço.